Gosto muito de você, amém do céu e do sol, gosto muito de você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão só, acho que é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão, acho que é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão, acho que é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão, acho que é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão, acho que é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão, acho que é pra você. Parabéns que quis dizer, o meu coração tão, acho que é pra você. O meu coração tão, acho que é pra você. O meu coração tão, acho que é pra você.